O verbete do DAC, em complemento, página 38, autocogniciologia, o trecho final. A rigor, a mega leitura não se restringe ao texto, mas abrange os objetos, as pessoas, os holopensentes e até o corpo. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte. A leitura dos objetos se chama psicometria. A leitura das pessoas hoje se fala muito na psicologia sobre isso. E cada pessoa é um nível aberto. Agora a gente tem que saber ler. Só de olhar para ela, saber o que ela faz, as reações que ela tem, as tendências, o perfil da pessoa, a pessoa vê. E eu começo a ver essa leitura através da parapsicosfera das pessoas. Isso tudo é leitura. Agora os holopensentes, você também tem que ler. Tem que saber onde você está, o que acontece, como é que é essa atmosfera, aquele ambiente que você chega. E depois, a leitura do cosmos, que é o processo da cosmologia. A gente tem uma visão então maior, que você sai da sua monovisão ou egovisão e vai para uma cosmovisão mais abrangente. Então, esse processo panorâmico amplia e aprofunda as suas abordagens perante as realidades e para-realidades das múltiplas dimensões do corpo. Agora, no verbete seu, poderia ampliar os quatro itens da maniologia, página 8? A ritmomania, a oneomania, a peniomania e a plutomania? Bom, vamos lá. A ritmomania, mania dos números, da matemática, das contas. Oneomania, o impulso doentio por comprar coisas. A pessoa fica só na coisa de comprar e sem necessidade. Mas ela tem a necessidade de comprar, de estar nesse impulso de compras. A peniomania é psicose, que a pessoa se imagina na penúria, reduzida à pobreza. Então, aí, a tendência é ela ter uma segurança maior, começar a acumular mais dinheiro só por acumular por esse medo, por esse receio. E a plutomania também é uma questão só do foco aí no dinheiro também. Dinheiro pelo dinheiro. E a gente observa que o dinheiro, ele está aí para ser utilizado, para a realização proexológica, promover os empreendimentos interassistenciais, pessoais, grupais, institucionais. Então, é mais com esse propósito aí. Então, o quanto que isso, essas manias podem atrapalhar aí na aplicação mais adequada. Professor, trabalho três dias por semana em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. Pode me dar dicas de como fazer a desacém correta? Olha, a situação é você exteriorizar a energia e depois limpar essa energia pela desassimilação. Agora, às vezes, você pode trabalhar também se encapsulando. Você vai, se envolve de energia, entra numa cápsula energética e vai trabalhar com a turma. Aí, você já vai com desassimilação, porque você fica refratário ao processo, muito embora assistindo as pessoas. Agora, o melhor que tem é você fazer o problema que nós chamamos aí de arco voltaico crânio-chacral. E examinar isso com amor e carinho, com detalhe, ver como é que funciona. Uma coisa séria, para melhorar o arco voltaico crânio-chacral, é bom você pedir uma pessoa que já seja veterana no assunto, para fazer o arco em você, para você sentir como é que você vai fazer com os outros. Isso, então, é muito importante a troca de experiência. Aqui nós temos vários cursos que estudam isso dentro da dinâmica para a psíquica, de modo que vale a pena pensar por aí. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O Plano Diretor para o Bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Legenda Adriana Zanotto